Aqui não tem sentimento, aqui é sem carinho Se envolve se quiser, que nóis não liga pra porra de joga Atura close Esse é o DJ, vai o mês, pouco mais procurado Taca o suco, estrela na cidade de São Paulo Desce, sobe, cacereca, sacode, vai começar Sacode, 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 vai começar Sacode, 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 vai começar Desce, sobe, cacereca, sacode, vai começar Desce, sobe, cacereca, sacode, vai começar Na favela ela é conhecida como a piranha do bonde Na quebrada ela é conhecida como a piranha do bonde Xereca come, come, xereca come, come Bruta xereca na pica, que por dentro da pica some Aqui não tem sentimento, aqui é sem carinho Se move se quiser, que nóis não liga pra porra de joga Atura close Desce, sobe, cacereca, sacode, vai começar Sacode, 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 vai começar Sacode, 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 vai começar Desce, sobe, cacereca, sacode, vai começar Desce, sobe, cacereca, sacode, vai começar Desce, sobe, cacereca, sacode, vai começar Na favela ela é conhecida como a piranha do bonde Na quebrada ela é conhecida como a piranha do bonde Xereca come, come, xereca come, come Bruda xereca na pica que por dentro a pica some Bruda xereca na pica que por dentro a pica some Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado